Aquilo que se chama convergência das mídias não para de surpreender e surpreender principalmente a quem ainda duvida do poder da tecnologia. Um americano aproveitou a estrutura de um videogame como ponto de partida para a criação de música. O resultado você confere na reportagem de Mila Burns. Teclado e flauta podem até aparecer, mas para eles está reservado o cantinho do palco. A estrela da noite é este instrumento esquisito, com cara de controle remoto e que pode virar percussão. Ou guitarra. E até cavaquinho. Mas parece mágica, mas é pura tecnologia. Tudo começou quando este americano inventou um programa de computador capaz de mudar os comandos recebidos pelo joystick e controle do videogame. John Lee explica. São dois sensores dentro do controle. Um de movimento, que detecta cada balanço, e outro que funciona como uma câmera, identificando os objetos para onde você aponta. A banda Lenscraftone, formada por fãs de música eletrônica que costumavam se apresentar em boates, descobriu a novidade e resolveu inventar. Cada músico programa o controle para transmitir ondas sonoras. Esses sinais musicais estão sendo gerados aqui no computador, em qualquer laptop. Na verdade, você traz isso para a ferramenta e você controla os sons gerados do computador através da tecnologia sem fio nas suas mãos. Você pode endereçar para qualquer tipo de movimento que você fizer. Então, eu vou colocar uma bateria, um prato na minha mão direita e uma caixa na minha mão esquerda. Isso vai tocando. Olhando assim, a gente pensa que basta ter acesso à tecnologia para sair tocando qualquer instrumento, certo? Nada disso. Tocar cavaquinho com isso aqui, por exemplo, exige o domínio de um, dois, três, quatro botões e ritmo. Que estranho, né? Mas quando a gente deixa com quem entende do assunto, ah, fica bem melhor. Eu encaro isso como você aprender um instrumento de percussão, por exemplo. Você vai ter que ter a intenção certa para aquela nota. E também a dificuldade é de você justamente tentar tocar vários instrumentos diferentes. Mais difícil que tocar é conseguir ficar sentado com um som desses. Sensacional, surpreendente, assim. A interação do vídeo, então foi tudo muito bacana. Diferente de tocar jazz, eletrônico, samba, tudo junto. E até a próxima. 10 anos. 20 anos. Tchau, tchau.